Tivesse Ratão de Bronze às segundas-feiras, e eu daria o Ratão de Bronze ao Torival Júnior e para quem com ele tomou essa decisão, porque eu não acredito que ele tenha tomado a decisão sozinho. Foi uma decisão do clube, e é natural que o clube tome decisões sobre o que privilegiar. Eu estou frustrado com o jogo de ontem. E não é que o jogo tenha sido ruim, porque não foi ruim. Mas eu acordei no domingo assim, feliz da vida, dizendo, vou ver um jogaço de futebol. Vou ver um embate entre o Dom Arrascaeta e o Scarpa. Entre o Gustavo Gomes e o Pedro. Estava na maior animação. Aumentou minha animação depois de ver Newcastle 3, Manchester City 3. Falei, ah, mas hoje teremos um jogo aqui no Brasil que não ficará devendo em nada para jogos na Europa. Aliás, o grande jogo deste domingo no futebol mundial é Palmeiras e Flamengo. E aí o Flamengo opta por jogar com o seu time B. Eu entendo o gramado artificial lá da Arena da Baixada, submeter o time do Flamengo de novo, a novo jogo em gramado artificial no campo do Palmeiras. Mas, na minha cabeça, é o seguinte. Primeiro, o Campeonato Brasileiro é muito mais importante do que a Copa do Brasil. Segundo, ontem era dia de o Flamengo ficar vivo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é um desafio muito maior do que o São Paulo. Mesmo no Murumbi, quarta-feira. Muito maior o Palmeiras. Se o Flamengo perder para o São Paulo, no Murumbi, o que eu não acredito, o Flamengo teria totais condições de reverter isso no Maracanã. Então, o jogo decisivo era ontem, não é quarta-feira. E o Flamengo não tratou desse jeito. Podia ter até vencido o jogo. Saiu na frente, fez 1x0, foi para o intervalo ganhando. Era a sexta vitória em dez jogos invictos pelo Brasileirão. Mas eu, torcedor, permaneceria frustrado. Ia ficar mais difícil de argumentar. Ah, tá legal, você acha isso tudo, seu planejamento. Mas nós ganhamos com o time B, lá do poderoso Palmeiras. Aí o segundo tempo foi o que foi, empatou. E, eu repito, o jogo foi um bom jogo. Mas não foi o jogo que poderia ser. E aí, eu, torcedor de futebol, apaixonado por futebol, fiquei frustrado. E aí, eu, torcedor de futebol.